No dia que o caminhão chegou na nossa morada Desceu a estrada de terra, fez manobra na invernada O negócio que fizemos foi de porteira fechada Só vai as coisas da casa e o resto não vai mais nada Saí pra porta do fundo, pra despedir do meu mundo Da minha terra adorar Pra ninguém não perceber, sequer eu fechei a porta Desse beando a cerquinha que sai no fundo da horta No mangueirão da porcada, eu passei cortando a volta Igual o chefe de estado que o escoltador escolta E um bando de ano branco Descoltar eu do barranco Da minha ida sem voz Fui magia da capoeira do lado esquerdo emvernada E o relixa do tortilho me olhando e dando risada Parecia que dizia Sua atitude é furada Você vai sofrer bastante longe da tua terra amada E o canto de um bem te vi Na copa de um timo e Fez eco lá nas quebradas Voltei de novo pro pasto me desviando dos galhos Com o rame eu fui batendo aquelas moitas de orvalho Gritei, tordilho, vem cá, ele desceu pelo atalho Mexi a cara comprida do meu herói de trabalho E ali sozinho eu chorei Depois com a mão alisei Aqueles pelos grisais Juntei a mão na biquinha Três golos de água e de vinho E foi assim desse jeito que dela me despedi No mastro de Santo Antônio Parei de novo e pedi Meu Deus me abra os caminhos no lugar longe daqui Me despedi Me despedi Me despedi Desse jeito Com a mão direita no peito Do lugar onde eu nasci Obrigada 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 Obrigada